Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desde já quero agradecer a todos vocês que têm assistido os vídeos no canal, têm deixado o seu like e o seu comentário e acompanhado o canal em si. Eu muito obrigado e que Deus te abençoe grandemente. O capítulo começa com o juiz e sumo sacerdote Eli recebendo a oferta de um israelita. Você verá que Ana irá receber o carinho de seu marido Eucana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, o amor dele por ela é maior do que por Penina, a sua outra mulher, que excessivamente provoca Ana para a irritar pelo fato de ela ainda não ter tido filhos. E por isso, ao sofrer humilhações com as palavras cruéis de Penina, ela chora e não come. E então seu marido vendo isso diz, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana ouve o consolo do marido e passa a comer. Ófine e Finéas, os filhos do sumo sacerdote Eli, eles mostram um comportamento muito distante do caminho de Deus. Eles, quando o povo vem oferecer algum sacrifício, estando-se cozindo a carne, eles com um garfo de três dentes em sua mão, enfiam-o no caldeirão e levam tudo o que o garfo pegar. Na sequência também, antes de queimarem a gordura, um deles diz ao homem que sacrifica, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas sim crua. O homem então responde, vou queimar primeiro a gordura de hoje, e depois você leva para ti quanto desejar. Mas o filho do sumo sacerdote diz, não, me dê agora, senão eu a tomarei a força. Essa atitude errônea, eles já vêm praticando já há algum tempo a todo o povo de Israel, que vão ali em Siló oferecer sacrifícios. Portanto, é muito grande o pecado deles perante o Senhor. Eles desprezam a oferta do Senhor, e além disso, eles se deitam com mulheres que se ajuntam na porta do tabernáculo. Mas enquanto isso acontece, e a notícia e rumores das atrapalhadas dos filhos do sumo sacerdote e se espalham, ele, o sacerdote, prefere não acreditar na má índole dos filhos. Você verá também que os israelitas serão atacados por inimigos filisteus. Antes de continuar, quero te pedir algumas coisas bem rapidinho. Na sequência, então, Ana, esposa de Ocana, vai até o tabernáculo e com muita amargura em sua alma, ela ora ao Senhor chorando abundantemente e, neste momento, faz um voto a Deus, dizendo, Senhor dos exércitos, se, enignamente, atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela, então, segue ali em um profundo clamor a Deus e, enquanto ela continua ali, perseverando em oração perante o Senhor, o sumo sacerdote ali observa a sua boca, que só se movem os seus lábios, porém não se ouve a sua voz. Porém, o sumo sacerdote não sabe que Ana fala com Deus em seu coração e, por essa, quem sabe, falta de sensibilidade espiritual por parte do juiz Eli, ele pensa que aquela mulher devota está embriagada e, consequentemente, chama a sua atenção, dizendo, Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ela, então, responde, Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E, então, o sumo sacerdote rapidamente percebe a sua atitude equivocada e, então, se redime, dizendo, Então, vá em paz, filha, e que o Deus de Israel te conceda tudo o que você pediu. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, se possível, deixe seu like e também seu comentário. Se possível for, queira compartilhar este vídeo nas redes sociais, para que possa alcançar mais pessoas. Quero te lembrar que, além de você acompanhar o resumo dos capítulos da superprodução Reis, você também acompanhará o resumo da nova série da Record TV, Todas as Garotas em Mim, que começa em maio. Vale te lembrar também que semana que vem, segunda-feira, dia 28, começa a série Jesus. E aqui também você acompanhará o resumo de todos os episódios. Por isso, queira se inscrever e ativar o sino de notificações, para que o YouTube te avise quando eu postar estes vídeos. Obrigado, até o próximo vídeo.